Nossa, mas por que que ele existiu? Não tô vendo, amor. Não tô vendo, amor. Não mais, tô indo embora. Não mais, tô vendo, amor. Eu tô pensando... Estou pensando... Estou vendo, amor. Estou vendo, amor. Estou vendo, amor. Estou vendo. Estou vendo, amor. Estou vendo, amor. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Vou lá. Bem, eu falo dele, vou lá e deixo ele esperando também. Não se negra, mampomia. Mas estou indo embora. O que esse animal fez? Não se negra, mas estou indo embora. Não se negra, mas estou indo embora. Não se negra, mas estou indo embora. Não. 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 Amém. Imitador. Imitador. Imitando os outros. Meu. Você é burro, meu. Você é burro. De nada. De nada. Vamos. Tiro. Vamos. 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 Gente, ele não vai fazer nada. Essa pessoa. Vamos. 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 Que tipo? Que tipo? Que tipo? Não fez nada. Que tipo? Que tipo? Pra você que entendiu. Nessa luta nós poderíamos. Que tipo? Que tipo? Que tipo? Que tipo? Nessa luta nós poderíamos. Que tipo? Vamos. Que tipo? 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 Duas cartas na mão, sete de mano. E dois cachorra e besta. Você já gastou golpe também, gente? Não. Não. Não veio nenhum aí? Ah, então. Esse cara vai baixar a outra carta provavelmente. Ixi, ele deve ter um executar na mão. Pra ter sacrificado essa. Ah, não. Areenshida que ainda... Ah, você já consegue eliminar ela, Jú. Será que você vai coisar ele? Ah, eu acho que você poderia, de repente, fazer isso. E daí, terminava? Então, conta uma carta e só põe. Ah, é. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Espera, meu chatinho tá funcionando aqui no fundo dela. Mas eu também não, mas deixa eu ver. Meu tá. Ah, normal? O seu também tá preto? Você arrumou aquele dia. Ah, eu pergunto, beleza. Eu só não consegui colocar ele na live. No ano de janeiro? Eu nunca consigo. É meio chatinho, pelo menos. Sala. E o Samuka não apareceu por aí? Pois é. Se ele aparecer, eu tenho certeza que ele vai te pedir uma coisa. Ah, no terminal, saiu e a gente viu. Existe ainda lá aquela campanha? O que? Aquela campanha que a gente fez, né? Bom, esse é o máximo, né? Jogar agora, de noite. Jogar todas as luzes. Tá ouvindo aquele barulho daquele rádio? Legal, legal. Não ia ser, né? Não, ia ser na hora. Fiquei mais de um segundo. Hum, delícia. Minha bateria tá acabando, meu amor. Cadê seu cregador? Não tá na sua bolsa? Não tá na sua bolsa. Nossa, tô muito velho. Posso mesmo mexer, que não dói aqui. O louco, amor. Amor, você tá muito velho. O louco, amor. Tá ali, não tá em cima de vocês, não dá? Não tá em cima de vocês, não dá? Não tá em cima de vocês, não dá? Você vai dar uma cara carreira. Seu noite muito de alegria. Nossa, minha gente, adoro aventureira. É aqui, amor. Vai desse lado mesmo. Ah, deu uma luz. Veja. Veja bem. Agora encontrei você. Ai, amor. Se bem que lá deve ser de madrugada. Sua moca deve estar dormindo. E aí tem nas baladas portuguesas. Tuts, tuts. Como é que será que é uma balada? Eu sei. Pô, como que era o nome desses caras cantar essa música? Ah, o Amor Assassinas ou esqueci o nome do cara, né? Tem um cara, né? Tá meio loirinho, assim, meio... Esqueci o nome do maldito. Meio que ele tá meio coisando com a cabela. Tô te cutucando aqui. Nem confortável ainda. Vamos ver aqui. Fui burra pra caramba. Que jeito, que jeito. Que jeito, que jeito. Oi, meu nome é burra. Meu nome é... Obrigada por me lembrar dessa música. Nossa, o cara não desistiu ainda, velho. Cara, eu não sei o que está acontecendo. Tem uns caras que... Esse cara é brasileiro, né? Desiste nunca. Porque é o segundo que fez isso. Depois é o Danco. Ele fez o Danco, né? Não, que bom. Porque... Ah, agora é o Danco. Ah... Ele achou que ia aparecer uma carta ali, tipo, um exódio da vida, e eu resolvi. Enquanto isso, eu vou acrescentar aqui no meu... Como é que sai do modo de assistir? Saiu. O que eu quero ver agora aqui? Eu acho que eu vou... Vai ver o que? O holográfico não é o Danco normal, né? Eu não vou arrumar ele pra seu de caixa de morro. Não, porque ele não é o Danco normal, né? Não, porque ele não é o Danco normal, né? Mas ele tem as 5 milhões de drogas, né? Ele tem as 5 milhões de drogas, né? E... E mais 1 de qualquer classe. Eu tenho as 5 milhões de caixador, assim, um deckzinho... Eu tenho o Danco normal, né? Eu acho que eu vou entrar no modo casual, assim, daí... Só pega o cara e joga com cartinha, né? Por que não é só de caixador que eu tenho que volta em cartas? É, mas eu tenho que entrar com flecha. É, mas eu tenho que entrar com flecha. É, mas eu tenho que entrar com flecha, né? Pra poder ganhar, assim... Ah, também... O que será? Os nomes... Eu já ia ainda pobre... O meu é miserável... Ai eu vou fechar pranto. Essa música, ela só não é mexe a ponte com aquela que a gente tava, com o tempo, jogando no título. Ah, do Skrylux? Tá vendo? Meu deck de caçador tá muito nada a ver. Tá com as cartas muito gigantes, tem que ser cartas pequenininhas. Olha, ixi, não vou perder tempo aqui. Meu nome, Julia. Meu nome, Julia. Deixa eu baixar o dele. Vai, Jimmy, vai! Vai, Jimmy, vai! Vai, Jimmy, vai! Vai, Jimmy! Pena que não dá pra colocar nas três no mesmo live. Como você faz dois jogos? Não é especial. Nossa, querido! Dormindo aqui que eu não tô jogando essas coisas? Acontecer? Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eu odeio o segredo. Eu odeio o segredo. Pessoas que odeiam o segredo levanta a mão. E o pé também. Não. Peguei as mãos e os pés também. Ai, ficou medo. Eita porra! O que você faria no meu lugar? A única coisa que você pode fazer é bater no meu lugar. A única coisa que você pode fazer é bater no meu lugar. O que você vai fazer é bater no meu lugar. Eu acho que ele tá... Eu não consigo ser guia, né? Ah, eu tô com felice de reagir aqui. Vai lá, meu irmão! Eu vou pedir o seguinte, olha só. Eu tenho bostinho aqui. Eu não consigo ver alguma coisa pra ele. Esse viado que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um segredo com os outros. Eu não sei. Eu sei, acabou de seguir. Meu Deus, tipo, é que tchê, amor de Deus. Nossa, caralho! Que viado! Transformou o meu gnome leproso numa parada de leprosa aí. Ai, que filha da manhinha, né? Olha lá. Olha, olha, olha lá. Olha lá! É, eu ia fazer uma balada. Olha aqui, eu tava nessa. Eu vou apelar na puta que pariu. Eu odio esse filho da puta. O que ele fez? Eu joguei o reforço de uma minha gente na Lulon, meu amor. Nossa senhora, que maldito. Tanta magia pra não ir lá, não ajusta o reforço de uma família. Que ruim de um cara, gastito. Eu vou chorar. Eu já sei que eu vou gastar. Eu não vou fazer nada, é possível. Ah, vou jogar essa carta aqui mesmo que ele jogou. Ah, que viado. Tava bom demais pra ser verdade, que eu ia me piscar aqui. Eu também quero violar o tocão. Que? Eu também quero violar o tocão. O que? O que você falou? Não assistiu o episódio do Chá, que ele também quer violar o tocão. Ah, eu não lembro nada, não lembro nada. Agora ele me mata com essa posta ali. Com esse problemazinho aqui, ó. Aí ele vai usar os quatro que restam de mana dele pra baixar algum lacario. Um elemental de água. Ou um... Enfim. Pô, vai passar bem. Ah, esse negócio aqui deve ser a mesma coisa que ele usou, né? Nossa, eu fui muito... Na verdade, eu fui muito burra, né? Eu esqueci o segredo lá. É que eu não imaginava que ele faria isso. Ah, eu não me vestia aqui nesse... Meio bem de novo, ó. Olha lá quem apareceu, ó. Meu Deus do céu. Tá acordado, jovem. A gente achou que ele já dormindo na madruga. Achei que ele tava nas baladas, né? Sano, tuts, tuts. Fala, senhor Samuca. E aí, Samuca? Ai, amor. Não tá precisando não, não é? Tá, porque o cara tem aqui. Tá bom, com esse cara. Malzinho. Meu nome é o... Ah, eles vão igual o Flamengo. O que eu gastei aqui? Meu nome é o que eu gastei aqui, meu nome é o... Tá combinado. Tá combinado. Tá combinado. Mas eu quero te mostrar. O que eu tenho que jogar na liga aqui? Nossa senhora. Acabou de chegar na balada, certeza. Tava na balada de Portugal. O povo tava zerando. Gente, nossa, amor. Foi lembrar. Foi lembrar, bom, né? Ele disse, né? Não falei, não é nada. Caralho, já é meia-noite aqui. É, lá é quatro horas em ponto. A diferença é quatro horas. Aqui é meia-noite em ponto. Só pra constar. Por que pariu? Tá passando rápido hoje. Essa madrita magra recuperou oito de vida. Só porque eu tava quase matando. Tá, o cara vai tirar um de dano. Oito de vida? Por que oito de vida? Não, recuperou. Tava deitada ali na casa. Vou passar o Natal aí no Brasil. Olha! Em que cidade que você vai passar o Natal? Que maravilha! O Natal no Brasil é legal, porque é calor, né, cara? Tipo, quente, né? Assim, dá pra sair e tal. Se cagar tudo. Tá comendo a cara do maluco aqui. O que que é louco, meu irmão? Você nunca assistiu esse filme? Eu não. Vai brigar com ele, né? Por que que você não assistiu esse filme? Eu não assisti. Qual que é esse filme? Ah, só. Se eu assistir, tipo, eu não sei que filme que é essa. Tipo, eu assisti a 200 mil milhões de anos atrás. Eu só lembro que os caras policial eram todos retardados, assim. Tipo, sei lá. Alguma coisa assim. Tinha um Força Aérea também, que era bem louco. Nossa, era muito pequeno. Eu só lembro dos títulos do filme. Da história, eu não lembro. Rondonópolis, Mato Grosso. Ai, que viado. Conseguiu matar minha carta. Ai, Natal. Como foi que eu recuperei a vida dessa carta? O Natal é muito especial. Espera aí, deixa eu já. Natal é Natal. Natal é Ritmo de Festa. Natal é Ritmo de Festa. Queremos por Noel, né? É? Amor, tem um segredo que ele não quer me contar. O segredo aí... Me julga agora? Faz, ó. Daí eu tenho essa bola de fogo. Sou eu, bola de fogo. Eu, nada pra dematar. Ah, vai tomar aqui. Eu vou uma polimografia aqui. Piii. Vai tomar caju. Nossa, velho. Tô louco pra dar um combo nesse desgraçado. Ele não para de eliminar minhas cartas. Olá, amor. Silent. O Silent Hill. Essa piada foi tão boa que até eu saio daqui. Vamos combar. Que tanga. Quando o seu herói for atacado, dois de dano a todos os inimigos. Ai, gente. Também vou usar um segredo aqui só pra... Eu não tenho carta, mas pra jogar. Cara, certeza que se eu jogar um aqui, ele vai anular. Eu acabei de jogar um... Seu coisa não tá funcionando, homem. O quê? Agora apareceu o chat aqui. Eita, porra. O que é isso, tio? Dá um alt-tab e quando volta eu ganhei o jogo. Ó, parabéns. Mentira. Filha da polícia! Deixa eu ver aqui. Segunda mão. Eles vão... Nossa, eles vão em que impacto em você. Que maldito. Esqueci que mago tinha essa carta. Opa, perdeu uma estrela lá. Tá vendo? Você perdeu uma estrela quando... Acontece, velho. Se você tava ganhando até agora, aí, de vez em quando, perde. Eu tava segurando. A minha. No loading. Porque... Porque... Eu cheguei... Eu não vou... E ele vem comigo... Ah, mas jogasse... Ah, não. E depois jogasse... Ah, não. Ah, não tem. Ah, não tem. Ah, não tem. Tem mais uma missão que eu tenho que ganhar mais quatro. Ah, eu tô cansado já. Ganhei demais. Ah, ai, ai, ai. Deixa eu jogar uma taverna aqui. Ou não. Ah, eu não ganhei mais. Tô com vontade de fazer uma arena, se tudo fossem dinheiro. Se eu fizesse essa missão aqui, eu ia ganhar dinheiro suficiente. Ou não. Não, não ia. Ia faltar uns 20 aqui. Ia faltar uns 20 aqui. Ah, meu Deus. Eu vou participar do programa Legendares. Olha o... O Boca Aberta ali vai... Olha a cara desse Boca Aberta. Como é que é o nome desse Boca Aberta? É meio castanhário. Veio, tá assistindo a live aqui. Oh, seus filha da... Eu tô me chamando de Boca Aberta. E narico, né? É. Ai, gente. Após derrota, torcedores protestam no São João do Januário. Senhor, né? Vamos fazer uma live de notícias aqui de futebol. Atenção, meus amigos. Eu tô dando uma coisa aberta. A data é oferecida a dois clubes grandes na Inglaterra, diz Jornal. Ixi, oferecer é de graça, né? Eita, porra! O que é que você caiu? Meu Deus! O que é que você caiu? O que é que você caiu, meu Deus? O que? Oblivion! Ô, louco! Boa noite! Eita, caralho! Boa noite! Boa noite! Boa noite, senhor Oblivion! Como é que o senhor está nos embalos do Sábado André? O título da live. Balada. Eu vou pegar uma live que as pessoas só dão risada, né? Na verdade, é aqui, gente. Você não atacou? O que aconteceu? Eu toquei, cara? Mas ele... Você bateu na cara lá? Estão me distraindo, né? Espera aí, amor, que eu tô fudido. É, vai ter que matar a unha e passar, velho. Ah, eu também não tenho carta aqui no... Que custe menos. Eu estou indo. Oh, mãe! Bem, muito bem! Tite escolhe o substituto de Luciano. Será que agora vai? Quem que é o substituto? Vamos ver em primeira mão. Ah, o Wagner Love? Wagner Love. Ó. E quem não coloca o Zizal, né? Pô, pra mim, você lembra o Zizal? O que aconteceu com aquele Nazareno? Quem é o Zizal? Você não era corintiana, cara. Verdade, né? Você melhorou. Porra, amiga. Agora você é sãs, né? É nóis. Pau no seu cu. Ai, amor. Tô sentindo que eu vou perder aqui. Vai nada, relaxa. Ô, louco, você tá com 14 vezes. Vai nada, relaxa. É, vai perder sim, mulher. Eu não preciso nada pra você. Hoje é a última chance de receber um TweetCon. Tickets. Vai ter um tal de TweetCon, cara. O que é isso? Conferência do Tweet. Ah, é verdade. Isso aí tá aparecendo direto. Isso aí. Será que vai ter uma live desse TweetCon? Olha ali, ó. Falta logo ali, mano. Isso aí que eu tenho. Ai. Desculpinha. É uma filha da puta. Opa. Desculpinha. 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 Tá vendo? Olha, ele é igual o Senjin, só que ele tem um... Uma parada a mais aí que eu esqueci. Cara, é muito massa, hein? Desculpinha. Vixe, olha isso. O que é que é essa? Que ele joga e aumenta o dano do cara e aumenta o dano da arma. Ai, bem jogado. Ai, como eu tenho um olho. Desculpinha. Desculpinha. Ai, porra, porra, porra. Um bicho. Não tem nada. Um bicho. Um bicho. Um bicho. Um bicho. Um bicho. Odeio jogar com o cara assim. Como que eu tinha uma polícia? Ai, ele sobe. Eu tinha uma polícia, né? O do Júlio jogou. Um bicho. Um bicho bom bem jogado. O do Júlio jogou. Meu bicho bom dia. Olha que falo do FIFAR. Você liberta esse chat aí. Sim, nossa. Escuta aqui. Não sei igual no PES online Que as criancinhas ficam falando no microfone Não dá pra entender porra nenhuma O que eles falam Dá pra ver aqui a criança Bete atira em uma e acerta em outra Consegue no adversário O adversário invade o campo E interrompe a travessa de Nanê Ah, e ele disse Honra a camisa Foi isso que ele disse Tô, mas Meu Deus, cara O cara tá de zoas, né, velho Passou aquela rodada e tirou só um de dano Gosto de judiar As pessoas É preciso judiar As pessoas Com o céu O Deus da destruição Como é que é? Bills É ele que é o Bills ou o outro? Esse aqui é o Bills Aqui tem um episódio na Saga Z Céu O Deus da destruição Erros foram cometidos Que parece Deus Como é que é? Tá me zoando? Ai, que filha de uma puta Ele tá fazendo justamente o que eu gosto de fazer com as pessoas Olha Olha O cara faz de tudo o que tem que fazer Ele tinha que sugar a alma e passa a vez Vixe, mano Joga esse Você vai ter que jogar seu provocar de novo É esse aqui? Não, 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 não Peraí, peraí Homem Você tem... Nossa Peraí Esse aqui, ó É esse aí E um dos dois, né? E jogou uma polimorfismo Ai, vai cagar, você é um animal E agora eu tenho que coisar ele? Porque... Ou não na cara? Ah, bate nele Bate nesse... Bate nessa o... Bate nessa ovelha aí Que lugar desigual, cara O problema é que se vem qualquer cartinha de dano direto ele ganha O cara, tipo, tirou uma pira agora, né? Pra falar a verdade O idiota Nossa, de onde surgiu essa aranha do caralho? Ah lá Ai, achei que ele ia atacar na cara É, agora você vai ter que ficar tentando matar toda hora essa aranha Esses bichos dele aí Que ele joga Jogando tudo teu Takai na mesa aí Joga esse... Esse congelar aí, é bom Esse aí E... Toca ele pau Toca ele pau nesse carrinho Cadê meu saliente rio? Então, cara Se bem que seria legal, né? Jogar essas horas, né? Ele tá lento, viu? Olha pra essa é uma piada no meu santo Cadê que você rio, meu amor? Puta pariu, cara O cara jogou um E agora? Estamos cometendo erros aqui mesmo Transforma ele em ovelha Joga ali, acaba ele faz de conta ali também Tudo que tiver que fazer Vai ter que fazer agora Porque olha, desculpa O cara é bem louco mesmo Estou jogando como um maníaco Ai, 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 cara Ih, amor, fodeu Você tinha que ter uma gosma ácida do Pantan Fudeu Fudeu tudo Tudo que esse jogo Tudo, tudo Não tem mais nada pra gastar Cara, então Você não tem gosma ácida do Pantan No teu deck? Eu acho que não Você vai ter que ganhar dele em duas rodadas Agora E o de ação no meu coração Ai, meu Deus Porque Nessa rodada ele Olha que tosco esse cara Ai, gente Olha Ele poderia matar tanta carta Sua 4, 8 Você vai ganhar ainda 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ah, tá me zoando, cara Ai, meu Deus O cara fica meia hora jogando pra fazer um risco Não Ah, cara Que massa Meu Deus, cara Ah, não Essa eu fiquei muito feliz É uma tupira, né, mano Ai, gente Que alegria Que alegria Que beleza Muito feliz Muito feliz Eu se senti ameaçado Que animal, né Vai entender Vai entender, né Só Deus No caso E suas missões? Não tá fazendo suas missões? Nem jogando Minhas missões? A Maxarama A gente já fez aquela Ana da Maxarama Já Tem que fazer aquela outra, né Qual outra? Ah, tem uns outros desafios lá, né Só que eu não Tô outra Não está preparada Não Terceira do Corinthians Esgota ingressos Para o jogo A gente cruzei Ah, mano É Corinthians Nossa live Não tem notícia De Corinthians Tô brincando BBF BBF Nossa Essa sigla Também não dá Um banco de dados Vai ter que abrir Que é nessa extensão O que é aquele post Da Luana Lá? Sobe pra você Nesse aqui? Não Quando meu amigo Me leva de Me leva de cavalinho Vamos, escravo Rápido Como assim? Quando que você vai fazer A live que está Líder Não Tá aí Abre lá Lá Líder 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 Que divertido Líder 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 Qual é mais destrutivo? Kamehameha ou Final Flash? Final Flash Seria o Big Bang No meio disso Quando você joga RPG Você não Para mais E aí E aí E aí E aí E aí 4 contra 4 é tipo um bom na luta e ganhos e não bota né 5 contra 5 E aí E aí que louco né mano E aí São três? Quais? Três... Quais? Coisa, Nick? Coisa o quê? É... Howds? Ah, não sei quantos howds são. Não sei quantos howds são. Você tá começando, amor? Eu tô. Olha que louco, né, cara? O cara vai bater em onda e... Nossa, olha só tudo frenético. Eita, porra, o cara já levou um nocaute, né? Nossa, levou uma pisada na cabeça. Que louco, tem uma hora que vai dois contra um. Opa! Tipo, não tem regras, isso? É, agora... O primeiro que o nocauteou já prejudica a equipe, né? Porque agora tem três contra um ali, ó. Olha isso. Gente, que violência. Bulbasaur, ó. Você tá achando que é Pokémon. Bulbasaur, Bulbasaur. Meu Deus, o cara não para de levar porrada. Nossa, o cara tava dando um armlock e eu te levou um soco na boca, hein? Foi... No último... Ali, ó. O cara lutando contra cinco, né? Ele não existe. Crenca. Nossa senhora, velho. Quase arrancou o outro, né? Que louco. É louco. É louco. Bulbasauros. O que ele tava falando, né? Peraí que ele é Bulbasauros. Nossa, olha aí. Nossa, a cara do maluco. Nossa, o que ele errou. Ai, que horror, hein? Porra, você faz. Vai ter mais, hein? É louco. Eu acho que eu faço por favor. Primeiro que eu não coltei a tampada, né? Foi rapidinho, né? Foi enorme. Foi enorme. Foi enorme. Não é que o Lúcio vai ganhar de todo mundo, né, cara. Foi enorme. Crenca. Você não sente, hein? Hum. Foi enorme. É enorme. É enorme. É, eu sei o que foi. Ó. Um homem na Índia bateu um carro de 3,5 milhões de dólares para enviar de um cachoeira lá. Salvando a vida do animal. Depois ia se matando. Com certeza. Você falou, não adianta mais, vida. Já, eu não tomei gelo, acabou. Deu um certo. Não tem que ir, viu? Não sei. Não se acalou. E o que eu estou indo? Vamos orar. Esse cachorro aqui não gosta de chocolate. Corte ele. Corte aquele chocolate para animar. Corte ele. Cadinha. Quebra-lo, né, tipo, cara, eu não quero. Parece que ele quer e ele não quer, né? Dentro da de regime. Tá, eu estou boa. Eu preciso não me esquecer. Não, eu tiro. E aí, Samu, você está assistindo Dragon Ball Super? E aí, caralho, o que aconteceu aqui? Ele disse, caramba, caralho. Caralho, caramba, caralho. Falei, cara, e aí, cara. Caralho, caralho, caralho. O olho ardendo. É que dá pedido. Ai, aqui. Caracaramba, caracara, o... Nada. Só nós, né? E eles estão transmitindo direto, na verdade. Hoje deve ter tido uma live de Dragon Ball. Os caras desse canal aqui, ó. Não. Sei lá, de um canal de Dragon Ball. Do rapaz do Dragon Ball. It's time to do. Hora do duelo. Vocês que viram? Direto desumbrindo as plataformas. Parece que você viu. Tudo que quer. Gente. É cansada já. O que é isso? Caralho. Montinho. Tô jogando. Minhas CCs estão no verão. Vamos lá. Vai time, vai. Eu joguei contra um deck de montinho. Acho que ontem. De jogo? Não. O que é isso? Ele usa aquele freguês carrancudo e... Ah! E aquela burn stack espumante. Você tava aí, é voltado. Nossa, que cara foi lá. E era no casual, hein. Tem que ficar lá jogar ranked com aquela porra daquele deck. E aí, tipo, cada vez que uma carta sofre dano, o espumante... O espumante ele ganha mais um de ataque, né. Aí ele tava com uns três freguês carrancudo, eu não sei quem. Mas as minhas cartas lá... Nossa! Só Deus pra me salvar agora. Cadê teu bom planejinho? Tem hora que acontece umas coisas e você fica... Meu! Pode ser verdade, senhor. Você podia ser um druido agora, hein. Um sacerdote. Com aquela carta lá de roubar a carta do outro. Ai, eu não tenho nada. Fudeu! Ele tem... Ele tem... Quinze... Dezesseis, dezessete... Dezoito, dezenove. Deixa eu tá aqui. Ixi! Vai ter uma dor de dano agora. Você matou o gnomo de Prusa? Que loucura! Queria tanto novo... Ah, vai que desce! Que raiva! Não, você gasta... Ai! Nos meus decks eu tô tirando. Tô deixando, tipo, só um casal dessas merda. Oh, meu Deus! Caralho, que sonho, meu! Vamos jogar a última aqui. Isso me ajuda a ganhar. E daí a gente vai cair. They call me nightmare. Good night! Sei lá quem é, ó. Butch. Butch, butch. Ai, o lambedor de bunda. Que nojo. Sai fora, mano. Opa! Temos... Bem louco mesmo. Vamos ver o perfil nesses elementos. Não dá pra entrar aqui por aqui. Tá ligado, vou brincar que ele tá online. Chama ele pra assistir. Tá ligado? Eu tô ligada. Tô ligada! Tô ligada! Eu fiz uma live com ele. Eu? O que mesmo, mano? O que mesmo, mano? Caralho, de Crash, né? Crash Band, putch. Turnão, turnão, turnão. Não, não. O que ele tá fazendo, cara? O que? Não, eu tô tentando ligar o chat aqui do meu... Não, eu tô perguntando o que ele tá... Vou enviar você para a galáxia. Não vista nove mil anos. Esse cara é desiluminado, né? Tá louco, viu? Não, obrigado, cara. Eu tô de boa. O cabadão eu gosto de pensar. Cadê o rebu? Ai, meu Deus, cara. Só se lá, né? Essa galáxia, se desbalado às vezes de esquetó. Desbalado de ficar em casa, sabe? O que foi? Hum, eu lembrei que tem um todinho dentro, né? Sim. O que é isso? É, eu não acredito que você falou isso. E não, é o São Paulo. São Paulo. Não, depois os caras falam de São Paulo, né, mano? Ai, já. Será que vai correr a declaração do Fabiano pela live? Vamos ficar bem quietos, assim, tudo bem. De... Permitir. Mude o nosso pensamento. Mude a nossa atitude. Porque estamos tendo um momento de vida. Precisamos dar um pouquinho mais. Mais um pouquinho? Vocês querem dar aí? Eu não quero... 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 Eu... Eu não quero... Nossa, que altura de volume Vamos pegar aqueles tordinhos então Vou lá pegar pra nós Vamos lá pegar Vamos lá Nossa Que bonitinha a vilinha dele Oi, eu acho que ele se lava no ideal Eu acho que se lava no ideal Onde eu tava trabalhando não, sabe? Eu lembro que uma vez eu peguei ele pra trazer pra dentro Mas eu não gosto de ela ser, de ela levar O rostinho dele não entra De rinconça Já saiu o louco É, né? Eu nem 6 eu assisti Já saiu a análise do episódio 7 Nem saiu o episódio 7 Vamos assistir o 6 hoje Deve ter que abrir a mão do Bills Olha a cara dele Ai, Deus Ai, que agonia Você não ia pegar um todinho pra nós A verdade é que deixa eu pegar O que é, amor? O que é que esse carro chegou aqui? Isso aí, linda Ah, um carro ali, eu acho que foi assim Acho que foi assim Eu acho que foi assim Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô falando digital online! Não tá, mãe. Online. Como fala? Oi em Portugal é oi, né? Em Portugal? É... Oi? Eu tô perguntando, sério! Não, ela é... Olá! Pergunte aí, Samu, como é que fala oi em Portugal? É... Oi! Quem que é no Brasil? Ai, que idiota! Ai, amor! É... 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 Eu amo... O que? É o inormal se azoresse. Eu não sabia. Para, fica bolado aí. Essas cartas infinitas, né? Essas cartas aí, mano. Tem uma carta de escudinho, hein? Orenha seca! Eu tenho palmeiras hoje. Ai, amor. Orenha seca? O que isso significa? Tá vendo, senhor? Ele é seca, amor? Aham. Depois você tem bem esse aqui, né? Ai, eu esqueci que é aqui que tá gravando. Um, dois, três. Um, dois, três. Uns, dois, três, três, quatro, três, quatro. E pra frente tem uma hora aí. Cara, esse negócio não vai mais ter fim? Será que tá difícil aí? Cansada já, esse cara não... É que eu não sei como é que tá no turno 10, a gente tá com tudo isso de vida e essas cartas... Vindo umas... Parece que começou de novo Nossa, velho O que é isso? Tá, real? Minha magia despederaçará você Meu Por que eu não usei que nem... Não Você já tinha usado um antes? Não, acho que eu tenho É, dá no meio desse cara aí Que esse negócio é esponjular Nossa senhora Eu já li essa notícia Uma notícia repetida Desculpa, pessoal Forrozinho do Giban Pra animar o seu sábado Tá, caralho De bom que é um... É um... Acho que é um carro Será? É tipo um Jiraya lá Olha ali Jiraya Jiraya Meu Deus Ah não, eles estão no Oscar Vou morrer Tomara que esse aí tira aquela pira Que o outro tirou também Deixar você com um de vida E entregar o jogo Nossa, a música é meio de corno, né? Acha que essa é legal Essas moscas aqui Tudo acabou E quando o cachorro vai me dar uma de neném Ai meu Deus Ai meu Deus Que morrendo de tortura Chupeta, cachorrinho E fica bem de boa com a chupeta na boca Vai dar um tapa de chupeta Olha lá, olha lá Olha lá É tão fofo que não faz um apê Ele ainda pega Chega de boa Chega de boa assim Olha Meu Deus Ele olhando Olha aquele olho Me dei comida Que porra é aquela De portar um estável Macargo com Harry Potter Veio aqui Ah Não Sua orelha seca Amizade ou sniper? Que vale mais Até quando os bandidos Estranham livres E o cidadão preso Fique com essa mensagem Eu no ar Tô morrendo aqui Obrigada Senhor Jesus Te amo Ai meu Deus O que vai meu cara Tem coisa Na vida Que não conseguimos entender Quer tomar agora o agutinho? Você não quer? Mas o que? Você pode dar um chupeta Tomei Tomei Tá sem negócio Meio enjoativo É que você tava ali com o céu Achei que você queria mais Esqueci de soltar Olha aqui Olha isso Terminal Vamos pegar no leste Ai essas meninas de ultimamente também Vou te contar Meninas que fazem isso Para que é muito Mas muito feio Parece homem brigando Porque a gente já não investe no UFC então Vamos lá Sim, mas com uma faca não Olha Coisa horrorosa Eu espiar lá Eu morri Eu morri Eu tava comentando a notícia Como é sim O que aconteceu? Ah, mas também Não tinha nem como Porque tudo aquele negócio De bicho Olha lá É enjoativo O iogurte Já tomou esse iso aqui A gente já tinha visto Ele tava assim É que eu tava gostando do plástico Olha lá você, amor Vou dar um caderninho pra ver Você vê que assim Pra ficar Trocinho bom, né Essa parada aqui Lá no jardim, né Aham Ih É da merda Vou jogar um z1 Será que é pesado esse jogo? Nós dois são gêmeos? São gêmeos? 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 Super gêmeos? 29 razões para que provam que correr é um péssimo exercício Ah, eu detesto correr também Também Bacon is your god Because bacon is real Série de fotos Mostra como dá trabalho E esse louco aqui Que levou uma facada E continua jogando Do Lola Ó, ele levou uma facada Enquanto tava no Alan House Em Lima No Peru Mas ele continuou jogando Uma partida de LOL Porque ele tava na última partida Da MD5 Do bronze Pro Prato Ele ganhou a partida Ele ganhou a porra da partida Com uma facada no pescoço Aí vem a tia Perguntei E as namoradas E o cara fala Matei tudo Tio Tô só no Dota Nossa, velho Não precisava ver isso Que desnecessário, né, mano? Ó, o Samuca comentou a notícia do menino que morreu com a facada Ele morreu Ela morreu, né Ele tá vivo Sem pescoço Não, mas Pensa você levar seu filho na Levar seu filho ali na Na loja de materiais de construção Aí passa uma sessão de privadas Aí ele tá com aquela vontade de cagar, tá ligado? Isso, isso Aqui Isso sim é tragédia, né? Ai, que horror Olha a cara do filho da puta, né? Olha aquela carinha, tipo O que que eu tô fazendo? Tô cagando, né? Tipo, não me julguei Tipo, deve ser que ele acabou de aprender a cagar na privada, né? Não, na verdade, imagina Cagando só no pinico, né? Filha, tá na hora de você começar a cagar na privada O cara vai na privada, né? Primeira vez que ele vai cagar na privada Cagando na privada Da loja de materiais Ai, que horror Não, não, não Vou falar o que agora? Nunca mais, né? Nunca mais irá fazer E aí, a admissão aí? Nossa, eu já tenho 370 Então, dá um link aí pro Lino, a exclamação Primeira vez que ele vai cagar Ó, finaliza E aí, pode ganhar mais um partido de sacerdote ou bruxo Ó Se fizer uma de sacerdote, aí já faz outra de uma Você já finaliza uma e faz metade da outra Eu não sei ganhar de sacerdote Você tem bastante power arcano Tenta fazer aquele deck que eu piso lá Vai lá no modo criação É aí, minha coleção Tem que ser tudo com criação Ó, são duas mais perigosas Isso não tem nada, Edi É que você não tá jogando arena É na arena que ganha essas paradas Então Isso não vai rolar Fechou Falando nisso Eu vou jogar o outro O outro Isso tem que atualizar no deck de ruído Agora que eu tô com certeza Para a manhã O filme O... Como é que é o nome? Aqui lá, aquela parte Linha lá de libertão Tem que ver O nome do povo do povo Do coisa lá? Eu sei que é isso que você tá falando Uma porta lourda O que é isso que é isso? Eu sou o cara Assim, pequeno ali. Terrível. Ai, agora eu estou dormindo. Ixi, o cara já desceu uma carta chata ali. Mas você não ia jogar de sacerdote? Não, eu não sei jogar de sacerdote. Eu tenho que tonar aquele sacerdote lá, lá... E colher uma zaria, né? Pra tentar ganhar uns trocos. Os Breeze ali vão jogar hoje, CS. Que diferente que ela tá. Você viu aquele dia que ela colocou um vídeo do Dia dos Pais? Que? Pro Breeze. Começou a chorar no meio da live, né? Pra ele? É, ela fez um vídeo pra ele. Acho que eu só vi o... Repetição depois. E ele ficou... Que senhora é ela? Ele é namorado dela? Oi? Ele é namorado dela? Acho que sim, por quê? Mas ela fez um vídeo do Dia dos Pais pro namorado dela? É que eles têm um filho. Você tem um filho? Aham. Eles moram juntos, então. Eu não sabia que eles tinham um filho. É. Parece que eu fiquei viajando, pelo menos. Eles têm um cachorro, pelo menos. Só com uma coisa. É, achei que você sabia que eles tinham um filho. Não, eu não sabia que eles tinham um filho. Nossa, você é tão nozinho. Sei não. Não vai saber. Deus que sabe, né? Qual é? Uma dada que o meu inimigo não me quer. Tchau, você acerta com os jovens. Não sei o que. Garanto que você tem um amigo que não gosta de vídeo de nada. Nossa, você tá online no Facebook. Você nunca ficou online no Facebook. Mas eu fico sempre online pra você. Pra mim, sim. Ok. Eu sei. Não foi isso. É que você nunca fica... Eu fico assim. Não, eu queria ver se o meu primo tava online. É verdade, eu sei. Só foi tipo um comentário porque... Ele não tava online. Porque eu chamei pra assistir a Liv. Liv? Como é que é o nome do seu... Do... Do... Do seu primo na... Do nick dele? Esqueci, cara. Alguma coisa de xoxota, não sei o que. Ai, ai. Que sono, cara. Você também tá morrendo e some aí? Eu prometo que vai ser a última. Opa. Eita porra. Opa. Tem um Tomb Raider novo aqui. Ah, mas é pro Play 4. Devia ter comprado aquele Play 4. Lá tava... Tinha o Play 4 por 700 e... R$ 600,00, eu acho. R$ 340,00. Quanto é que tem um bazar... Que conta, amor. Beleza? E com porra. Que barata não é essa pra ver? E com porra? R$ 500,00. Só Deus na casa Não, vou procurar o nick dele Que não é bem É outro apelido Ah, mas é alguma coisa assim Lembro direito DJ, sei o que Um monte de coisa estranha Sou um menino de Deus Então tá bom Tá ótimo Essa daí é a típica resposta Que dá pra mãe Quando a mãe faz algum tipo de pergunta Você tá louca, mulher? Eu nunca fiz isso Nunca vi uma pera Caralho, cadê meu Caralho Amor, tira dessa cena Não quer ver o cocô do moleque? É quando tiver filhos É DJ Chana Cucucis Ele é muito original, né? DJ Chana CucuCive Vai no YouTube e pesquisa por Rony Paredão Ixi, eu nem gostei Por favor, tira o áudio Aquele cara lá fala Que delícia, cara Não, aquele lá é o pai de família, não é? Eu não sei Olha, eu tô sabendo muito da igreja Olha, eu tô sabendo muito da igreja Olha, eu tô sabendo muito da igreja Que que é isso, jovem? Meu Deus Que coisa nova Que horror Meu Deus Que medo Cada coisa que não parece Quem, meu pai Cara, o senhor vai gostar que tá muito na cabeça Não, pai Que isso, jovem Gente, eu tô pasmada Que tamanho da bunda dele Não sabe o que é, bacana Olha, piroca, piroca Que horror Credo Olha isso É, tipo, vida inteira Só fala de piroca Piroca, piroca, piroca Que horror Deus, cada um Acordar cedo no domingo e ganhar na Mega Cina As chances são as mesmas Basicamente Atleta precisa de seis contos pra ir pro fã Só pelo exercício Toda prevenção Não importa O que que foi? O que que tem a ver a luz que é? E esse louco? Eu sou seu pai Eu sou seu pai Eu sou seu pai Eu sou seu pai Que isso, seu Samuca Isso é Vocês são vídeos de meninos de família Assistindo? Eu vi uma bunda muito grandinha naquele vídeo Você sabe que é, bacana O pior de tudo é o que você fez, Samuca Que deixou a música na cabeça do menino Vixe, agora eu vou ficar cantando a lei inteira essa parada E vai até do saco Não, não é? Exagera Vou fazer uma dança aqui na live Eu fiz uma dancinha aqui e tava vendo a repetição Eu não vi essa dança Nem eu tinha percebido 5 razões imbatíveis para ser um desenvolvedor Pra quê, cara? Assim, eu tenho milhões de vezes pra não ser um desenvolvedor Não mora um desenvolvedor porque eles são fofos Líder Muito cheiosos Lenda de novo É, eu não sei se eu quero O que? Eu tô tranquilo Até pra você colocar no outro lado Oxe, ia ser um antivirus, hein, maroto? Ah, eu acho que eu tô sem antivirus, né? Sucesso na Bahia Vixe, Maria Sai de bomba, né? Meu Deus Não, já vi tudo já Vou ter uma playlist só de putaria Você sabe o que é Bomba, blá 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 O que é? Bomba Meu pai Esse daí eu não quero ver, gente Porque olha, tinha um raciocínio e ia acabar sendo fluido Mó, esse jogo aqui Esse jogo aqui tá igual aquele outro Parece que começou de novo Não chega? Eu acho que você tá jogando contra o guerreiro Se Deus da vida loca A todos os nossos inimigos Pra quem nós Só pautiz e quer A nossa vitória Meu cara vai ali Mó, tá bom Deixa esse lacai aí guardado na tua mão E aí Como, mano? Esse é o rumado Pra não correr o risco dele poder Ou será que já baixa Ah, sei lá Deixa eu amarrar com esse mal de pé Qual que é a primeira desse vídeo Uma hora vai acontecer alguma coisa Que ninguém vai esperar Eu acho que a gente viu o vídeo errado Esse cara com saxofone Deixa o cara Tá se embichando ali Quando você acha que não pode piorar Meu amor O que você tá fazendo? Fihando o que? Ele tá comando as costas ali Agora veio alguém Um cara ali Deixa o dedo ocudo aí Ele faz um carinho E aí Ah, normal, né? Faz um ano que você curte esses sons aqui Essa moça Ó Tava no joelho Tava no chatinho Tinha que ter uma legenda aqui, cara Tinha que ter um lado Cara, não consegui entender nada O que esses loucos tão falando Você escutei ele falar joelho ali Cara, burro Ele teve a chance de matar seu ogro magro E não quis matar Vixe, essa partida aí tá tensa Não sei, sei, sei Não, o baí é foda, né, cara? Tá ligado, filho? Mas é aquela do Dragon Ball, né? O que é que nós fazemos? Não, 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 não Não, não, não 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 Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, 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 é. Vai amor, copia aqui o link Vai entre aqui e entre aqui Amor, vai cagar Ai que jovem Não conseguiu passar um lado do meu computador Ai amor Eu to com um sonho frijando Que tango Mas eu tava olhando Tá mexendo no mouse aqui Palhaço Aqui não quer nem entrar Você vai ver O Samuka desistiu já Mas também vamos Até o cara já Falou Samuka Tchau Samuka Manda tchau amor Escape plan No PS Vita Olha só Tá meio moderninho né Falou garotos Caralho, o que que a gente tem isso aqui Como fala tchau no português Adeus Não, mas adeus é na Espanha Nem na Espanha acho que faz isso Nem no México